E agora destacando o primeiro gringo a vencer o campeonato brasileiro de jiu-jitsu na faixa preta. Neste fim de semana ele voltou a vencer a competição, só que dessa vez na categoria absoluta. Rafael Lovato é um dos melhores estrangeiros da arte suave e já foi também campeão mundial. Mas o título que ele mais gosta, adivinha qual é? Ele gosta de treinar no Brasil, mas longe da badalação do Rio de Janeiro. Em uma casa afastada em Niterói, no meio do parque ambiental Charles Darwin, Rafael Lovato encontra a concentração necessária. Estamos no centro de treinamento da Ribeiro Jiu-Jitsu, escola que Rafael adotou no Brasil e que moldou seu estilo de luta. Rafael, quando tinha 19 anos, chamou a atenção de Salvo Ribeiro, que levou o americano para treinar com ele. Depois veio a amizade forte com o Xande, irmão de Salvo. E, desde lá, nos tornamos muito perto e começamos a viajar todo o mundo, competirmos juntos. E eu estava lá por muitos momentos incríveis. Eu acho que, de cara, ele tem os seis fatores fundamentais da nossa academia, que são atitude, honra, lealdade, família, respeito e dedicação. Isso aí sobra no Rafael. Os preceitos antigos que guiaram os samurais japoneses são o norte da academia e da vida de Lovato. A gente pode dizer que ele foi criado para ser um samurai moderno. No Japão do século XVII, os samurais eram uma linhagem de família, homens treinados desde a infância nas artes marciais. Foi assim que aconteceu com o Rafael. O lutador foi criado em Oklahoma, no centro dos Estados Unidos. E, desde pequeno, aprendeu artes marciais com seu pai, que tem o mesmo nome que ele, e tinha uma academia. A primeira luta foi o Jack Condor, criada por Bruce Lee. So, he had a JKD school, did a lot of boxing, Muay Thai, Kali, different things like that. Through the JKD, he learned about Jiu Jitsu at an instructor's conference in California. He invested in me a lot, believed in me, and we eventually both got a black belts. He got his in 2003, I got mine in 2004. e nós nos tornamos o primeiro pai americano e filho do Jiu Jitsu Blackhose. Com 24 anos, o samurai americano do Jiu Jitsu conquistou todos os grandes campeonatos que disputou. Venceu o Pan-americano, o Europeu, o Mundial, mas o título que mais dá orgulho é o de ter sido campeão brasileiro. E, como estava acontecendo, eu posso dizer que eu vou ganhar, eu vou ganhar. E quando eu ganhei, isso foi quase mais especial para mim do que ganhar o Mundial, porque eu estava aqui no Brasil, foi o meu primeiro medalho no Brasil, e foi uma sensação incrível. E depois disso, eu tive a confiança de ir ao Mundial e ganhar o Mundial, e tudo se tornou junto com o destino. Foi um ponto de mudança na carreira de Rafael. Ele virou referência para os lutadores americanos e, como muitos nos Estados Unidos, faz do seu esporte o seu negócio. Rafael tem uma academia em Oklahoma e produz vídeos e DVDs ensinando movimentações e um sistema de passagem que ele adota nas lutas. Na América, o Jiu Jitsu virou business. A próxima coisa que precisa ser feito é educar o público geral sobre o que é o Jiu Jitsu e por que é tão importante. E quais são os benefícios. o Jiu Jitsu, o Jiu Jitsu existe no Brasil há muitos anos, mas ele tem que ir para a América para se tornar um negócio. Entendeu? E agora ele está voltando da América para o Brasil como um negócio. O Jiu Jitsu que sempre foi praticado aqui no Brasil era profissional o Jiu Jitsu, mas o negócio era amador. E com toda a globalização do Jiu Jitsu, de onde pode vir um novo campeão mundial além dos Estados Unidos? E aí, você sabe, o que é um homem que se tornou muito bom? E aí, você sabe, o que é o Jiu Jitsu? E aí, você sabe, o que é o Jiu Jitsu? O que é o Jiu Jitsu? E aí, você sabe, o que é o Jiu Jitsu? E aí, você sabe, o que é o Jiu Jitsu?